Alguns solos, como aquele anterior e esse, são bem profundos, não tem afloramento rochoso, a profundidade efetiva que as raízes podem penetrar é muito grande. Então é um tipo de solo que sustenta cana, sustenta mortaliza, sustenta um plantio de árvores de grande porte, eucalipto, mogno, né? Agora, solos que já não são tão profundos assim. Olha, por exemplo, esses aqui, esse que está com a faquinha aí fincada, está vendo, de medida, é um solo muito raso, olha as rochas como estão ali, bem aflorada, quase na superfície, né? Então é um solo que tem pouca profundidade efetiva, plantas de grande porte não teriam capacidade de sustentar aí, né? Porque as raízes não infiltram. Então, são solos onde a vegetação natural, ela vai ser mais arbustiva, como está mostrando na foto. E esse daí vocês acham que é um solo novo ou velho? Novo, novíssimo, ele é chamado de neosolo, tá? Então é um solo que está em desenvolvimento ainda. Para que ele chegue nesse nível aqui, né, de grande profundidade, essas rochas aqui, elas precisam passar por um processo, né, chamado de intemperismo, que vai transformando essa rocha em solo. Mas isso demora milhões e milhões e milhões de anos.